E esta semana estamos mostrando a história de produtores de queijo em Cunha, no interior de São Paulo. No capítulo de hoje, nós vamos conhecer um casal que há 13 anos mantém uma queijaria no município. A Lilian trabalhava com gestão ambiental e o Rodolfo é engenheiro civil. E olha só, ele aprendeu a fazer queijos com a ajuda dos livros. Nesta propriedade em Cunha, quem prepara os queijos, cerca de 20 por dia, é a Roseli. Mas nem sempre foi assim. A gente produzia na cozinha de casa. A minha mãe fazendo almoço e eu fazendo queijo junto com o meu marido. E a coisa foi crescendo, né? Porque a gente conseguiu aprender a tirar um bom leite, a produzir um bom queijo. E a gente começou a comercializar esse queijo aqui na nossa propriedade. As vacas, todas da raça Jersey, produzem de 90 a 100 litros de leite por dia. Hoje, são 30 animais. Mas no início, há 13 anos, eram apenas dois. Quando viemos para cá, a região não tinha ainda o costume, a característica de criar a vaca Jersey. Então, nós fomos os pioneiros na introdução dessa raça aqui na região. Com o tempo, a produção de queijos cresceu. O casal contratou funcionários e montou esta estrutura para atender a clientela. Rodolfo é engenheiro civil e aprendeu a fazer queijos com a ajuda dos livros. Ele é autodidata, está sempre atrás de novidades. E alguns queijos que ele ajudou a criar são campeões de venda aqui na loja da fazenda. Quando compramos a propriedade, então aí eu comecei a estudar tudo que poderia ser produzido aqui para a gente poder ter uma renda, ter um pinga-pinga, como a gente diz. Da queijaria do casal saem quatro variedades de queijo. Meia cura, mussarela e os queridinhos dos clientes. Cremoso e o tipo borsã, premiado no concurso nacional de queijo artesanal. Esse queijo que a gente põe tipo borsã, foi um queijo baseado em uma receita do queijo francês borsã. E aí começamos a misturar, a inventar. Eu peguei a receita do borsã, fiz como se fosse essa coalhada seca, que é o princípio do queijo borsã. Comecei a temperar, temperei com um záter, já misturando um pouco a receita de um queijo árabe que vai o záter. Colocamos no azeite, então deu um queijinho que tem uma saída muito boa. As combinações que Rodolfo cria parecem mesmo agradar ao paladar de quem passa por Cunha. A loja está sempre cheia de turistas. Esses são argentinos. O queijo é maravilhoso, mussarela, queijo cremoso, na verdade que são artesanais mesmo e dá para sentir muito o sabor do queijo mesmo. Sempre passamos, compramos a mussarela, o queijo duro e pão. O pão não pode faltar também. O queijo é bom? Muito bom o queijo, muito bom. Recomendo. Muito legal, Rodolfo. Quando você tiver essas invenções, manda para cá que eu faço a degustação com todo prazer. O queijo é bom? Obrigado.